Fala pessoal, beleza? Bom galera, estamos aqui com o nosso Egg NS, vamos jogar mais um game pra vocês aqui no Poco F5 Pro. Dessa vez vamos fazer só uma gameplay de um dos jogos que ganharam o jogo do ano na época, né? O nosso incrível The Legend of Zelda Breath of the Wild, né? Quase que eu falei o nome do segundo jogo, galera, tem uma engasgadinha aqui. E vamos ver como é que vai estar o teste de desempenho aqui do aparelho. A gente fez um teste dele, se eu não me engano, na versão passada. Falaram pra mim que ele tinha sofrido uma alteração, uma performance melhorada no load e também no FPS. Então vamos ver se realmente vai ficar. Então antes de iniciar o jogo, vocês sabem, né? Vai caprichando o like aí, se inscreve que não é inscrito. E quem puder e quem quiser, 1,99. Torna membro e vai ajudar o canal a crescer ainda mais e participar do nosso canal. Exclusivo do WhatsApp, tá, galera? Vamos ver o FPS. Isso aqui é uma Dungeon, né? Lembrando que toda vez que aparece copilando o Shedder, 824, galera. O que que é isso, cara? Então isso vai compactar aqui. No FPS, né? Não tem jeito. Aqui. O jogo está em português, né? No caso, legenda. Aqui tá o comecinho mostrando como é que joga. A gente já pegou o Shake Slate, que é esse, vamos dizer, um tablet que ele tem pra auxiliar você na aventura. Na verdade, o Nintendo Switch, né? Que tá na mão ali. Pra auxiliar a gente na nossa gameplay. Ele contém todas as informações que a gente precisa. Repara bem aqui, tá, pessoal? Na parte de cima também, nos Shedders. Que nem eu falei, porque sempre que a gente fizer uma ação nova, ele vai dar uma travadinha, vai fazer a leitura. O ideal seria se ele fizesse tudo antes a leitura, mas é complicado, né? A gente no emulador do Nintendo Switch faz essa leitura totalmente anterior. Olha lá. Vai dar o sinal pra abrir. Tá bonito, hein, galera? Pelo menos, tá lindo demais. Tá lindo demais. Olha o efeito, hein? Tiagão, tá usando o Drive? Nenhum, cara. Nenhum Drive, tá? Você é a luz. A nossa luz. Que deve refletir sobre Hyrule novamente. Agora, vá. Deixa eu ir. Agora é que são elas, hein, galera? Agora, porque vai começar a chover Shedders pra tudo quanto é lado. Aqui tem uma água, se eu não me engano, né? Tem um defeitinho ali, como vocês podem ver. Não tá tão legal essa aguinha aqui. Agora, vamos ver. Vamos ver como é que tá. Rapaz, tá bonito, hein? Olha só. Olha o Shedders aqui, galera, ó. Cento e quarenta e seis. Legend of Zelda Breath of the Wild. Bielo, né? Olha só, hein. Olha só, hein. A gente viu ali um senhor que nos chamou a atenção. Vamos até ele. Pra gente ver o que que tem lá. Com o driver, galera, dá pra melhorar um pouquinho a qualidade da imagem, tá? Eu joguei isso aqui já com uma imagem um pouquinho melhor. Eu quis testar sem drive nenhum pra gente ver como é que tá. Se ele consegue ficar perto dos trinta quadros, que é o que a gente espera esse game, né? Trinta quadros. Se eu não me engano, a versão original também do Switch, ela é a trinta quadros, tá? Vamos embora, mas... A gente sabe que teria que conversar com ele pra gente pegar algumas informações, né? Olha só que lindo, né? Eu lembro certinho onde que eu fui, galera, na primeira vez que eu joguei esse jogo. Eu vim dentro do Switch mesmo, né? Eu comprei um lançamento. Português, ó. Cara, eu acho que não vou conseguir matar aquele carinha ali, hein? Depois que ele carrega o cenário e o shader, ele fica bem mais leve, tá? Link. Veja o ponto marcado no mapa do seu Shake Slate. É onde seria a missão, né? Então ele vai falar pra mim apertar aqui o menos e pra mim seguir a missão. Nossa. Ai, ai. Esse foi de base, hein? Vou pegar esse porretinho dele aqui, que ele tem três ataques. Ele quer que eu voa lá no mapa, né? Cara, pior que tem aquele... Ah, não. Ele já desroubou o porrete, mano. Tchau. Esse jogo, amigos, esquenta um pouquinho o aparelho, tá? É normal isso acontecer, até porque a gente tá jogando e emulando um game, um console poderoso, né? Pra celular, né? Então a gente tem aí um Nintendo Switch jogando totalmente na sua mão. Essa parte aqui é legal pra ter um cenário grande, então dá pra a gente ter noção, né? Como que tá a distância de renderização. Aqui segura, né? Pra dar uma churrada pra não tacar. Aqui tá, ó. Olha só que legal. Equipei. Ali, ó, tem uns carinha ali, se eu não me engano. Tem. A gente pode ir ali depois. É bom se eu tivesse já o arco e flecha, né? Pra mim acertar eles. Uns errinhos gráficos aqui, não sei se vocês viram. Renderização. Viu como é que rodou suave? Porque a gente já veio pra cá. Aí atravou um pouquinho, que eu não fiz essa deslize, né? Ainda, é a primeira vez. Então a primeira ação, como eu falei, ele acaba que... Diminui bastante o FPS. Templo do tempo. Olha, templo do tempo, hein? É o X que pula, eu esqueço. Umas travadinhas. Ih, rapaz, quando esses caras aqui acordam, o bicho pega, hein? Vamos ver. Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Aqui tá o mapa. Nada ainda. Eu acho que é isso mesmo. Aqui a gente pode pegar essas pecinhas dele. Bom demais, né? Pessoal, então, esse aqui foi o vídeo, né? Do Zelda Breath of the Wild. Um EGNS versão 4.2.0. Versão aí que está diretamente na Play Store. Então você pode baixar ela de forma gratuita, sem enrolação. O game tá legendado em português. Uma versão modificada. Posso colocar um link pra vocês de onde eu adquiri essa versão pra gente, tá? Olha só que bacana que tá essa parte do cenário, galera. Olha, você vê que bonito. Lindo demais, né? Tá dando umas travadinhas. Primeira vez que eu cheguei aqui, tá carregando, né? E aqui também é um pouquinho mais pesado. Vai começando a copilar os shaders também. Tudo isso aí vai interferindo. Mas tá dando pra gente ver como é que tá bem bonito, né? Isso aqui futuramente vai ficar top demais na hora que começar a liberar, né? Mais quadros. Na hora que o emulador começar a sair mais atualizações. Com certeza isso aqui vai ficar top demais. Você viu que ele deu uma buzinadinha? Ele vai chamar os amigos dele. O ideal aí seria a gente subir lá. Ou com uma arco e flecha, matar ele antes dele chamar os amigos dele, né? Tá vendo que ele derrubou o arco e flecha, ó? Chifre. Flecha. Aí eu troco aqui, tá vendo? Troquei rapidinho, ó. Aqui é pra mim tacar. Eu taco o porrete, ó. Aqui eu pego o arco e flecha. Onde que mira? É o B, não, né? Não lembro onde que mira é certo, mas... Bem bacana o cenário, bem bacana o jogo, né, galera? Então é isso aí. Pessoal, esse foi o gameplay do Zelda Breath Outer Wide aqui no Poco X5 Pro. Versão do EGNS 4.2.0, usando sem drive, tá? Jogando aí 8.256 de memória. Tamo junto, um abraço, fica com Deus e valeu!